Eu queria falar um pouco da nossa vida, pessoal. A gente já falou de BBB, já falou de emprego, de demissão. Vai sair no wall. Tem que me dar até medo, hein? A gente já falou de emprego, de demissão, de BBB, de Europa. Cara, eu queria perguntar como é que tá o coração de vocês, cara? Coração, eu. Que é um cara que eu conheço há mais tempo aqui. Como é que tá o teu coração, cara? A última vez que a gente teve contato, tu tava namorando, né? Tu andou namorando o tempo aí. Não, tu tá no Big Brother. O Big Brother, eu já tava assim. Tava solteiro? Já tava. Como é que tá o teu coração aí? Não, meu, hoje eu tô solteiro. Tô muito feliz, solteiro. Foi, foi... É mesmo? Foi, agora tô, agora tô. Eu não sinto. Não, não foi. Eu não sinto essa felicidade em ti. Ah, você tá falando que ele tá sofrendo com a da ex? Não, não tô nada, cara, tá louco. Para, vai que a guria olha e acha que é real. Não, não, não tem nada. Tá, mas hoje tu tá bem? Hoje tô bem. Hoje tô bem. Deu uma deprezinha? Não, mas foi ruim. Eu não sei como é que é vocês, mas assim, ó, quando o cara toma o pé e foi no que aconteceu comigo no meu relacionamento e tu não espera, tu tem que ter o processo, né, do luto. Não, eu dei o pé, mas eu tomei o processo, que você vê que é... Não, eu não cheguei nisso aí. Mas o cara tem que entender que alguma coisa aconteceu. Eu, eu, cara, não sei o que rolou até hoje, mas beleza também, né, não vou atrás pra saber, cada um sabe. É, não, que bom que vocês estão aqui comigo. Que legal. Ninguém larga a mão de ninguém, viu? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tua mão tá engraxada, comeu risoles na cara, uma coxinha. Ela chegou pra você e falou o seguinte, precisamos conversar. Ela foi, foi mais ou menos isso. Ô, o Di, conheceu ela? Conheci ela. Primeiro ela trabalhava pro Duda. Só dá uma debreja. Não. Ela era produtora. Não, meu, que assim, uma vez a gente foi fazer um show no Beto Carreiro. Olha. E o Beto Carreiro já morreu, na real, né? Tipo, fomos só no lugar que ele deixou lá. E aí, cara, eu perdi o voo pra ir. Os guris foram de avião. Por que tu acha que ele perdeu o voo? Ah, imagina. Aí ele disse pra ela, bah, o despertador, não sei o que, isso aqui ficou baleando a noite toda. Nossa. Acordou com um nego em carne viva, o nego parecia um sashimi, um tico. Aí acordou apavorado e ainda queria que a gente... Que a gente pagasse, que os outros integrantes do programa pagassem a ida dele pra lá. Mas tu era a Coleirão? Não, 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 não. De boa, a gente tinha um relacionamento máximo. Não, não, por enquanto era a produtora dele. Não, mas não é. Produtora por causa... Porque é o seguinte, aí eu falei assim... Produzia lactobacilo. Ela produzia canjica. Ai, ai. Eu falei assim, meu... Cara, a gente voou Porto Alegre Navegantes. Porque é em penha lá, né? E aí, meu, perdi o voo. Aí eu falei com os guris e falei, meu... Não rola o outro voo e tal. Cara, não tem voo também de carro. Não foi assim nessa... Cara, Porto Alegre Penha é oito horas de carro. Ai, meu, e aí... Só que eu acordei, sei lá. O voo era oito horas, eu acordei dez horas. E aí, se eu saísse meio-dia, eu chegava lá a tempo. Aí eu falei, tá, meu, beleza. Aí eu mandei um WhatsApp pra ela e falei assim, ó... Pô, quero que tu vá comigo, porque, cara, vai ser oito horas de viagem. Ela não tava contigo, então. Ela não tava. Mandou um WhatsApp. Aí eu falei, Tchê, preciso de ti. Não, meu, a gente não tava namorando ainda. E ele não sabe por que que ela terminou. Ele falava com ela assim, Tchê, preciso que tu vá comigo. A gente não tava namorando ainda. A gente tava ficando, só que na noite anterior a gente não tava junto. E aí, beleza, aí mandei... Era outra? Não, cara... Ela descobriu que o outro era... Ela disse, não quero mais... Ele quer te arrepentar. Não, ele quer me fuder mesmo. Não, tu só... E aí, seguinte, aí eu falei assim, Tchê, preciso muito que tu vá comigo. Pô, tu vai ser legal. A gente vai... Pô, vamos ficar resenhando, parará, parará. E a gente, tu vê o show, a gente dorme e volta, tá ligado? Vamos curtir a viagem. Fiz um convite. Pô, marido. E a guria demorou, vambora. Dá na montanha russa, resenhando e... Quando eu pensei, cara, a mina aceitou na hora. E de Porto Alegre ao Beto Carreiro... Via 147, aquele pequenininho. Tipo assim... De Porto Alegre ao Beto Carreiro macetando o nego. Pilão de carne, fazendo uma caipa. Pilão de carne. Falei, essa mina é diferente. É diferente. A mina que firmou na hora. Bora, vambora. Não dá nada. Luz de silicone. Eu peguei ela e chegamos lá no... Aí tava o Di, tava os guris tudo lá. E aí ela, pô, num cantinho, né? Quietinha na dela. Falei, ele... Tu quer a esposa do garbe? Não sei o que. Deu, porra, velho. Vai pegar no pé da guria, né? E aí, beleza. E comecei a namorar essa menina um pouco depois. Por causa dele. Sim, óbvio. Bah. Tu não sabe como. Foi por causa dele. Como ele influencia. Bah. E aí, cara. E aí, acabamos no ano passado. Aí já tô um ano... Mas o que ela falou pra você? Quanto tempo... Ela falou, sai, Cazuza. Vai embora. Quanto tempo de relacionamento? Fiquei um ano, cara. Um ano, um ano. E ela, cara... Um ano? É, ficamos um ano. E aí, cara. Ela disse que já não tava mais pela resenha. É que foi uma baita ideia. O baita projeto dele foi o seguinte. Ele tava ficando. Decidiu, vamos namorar e morar junto na pandemia. A cagada foi essa. Ah. E onde tudo acontece. Foi uma baita ideia. Mas tipo tu. Tu conheceu a mina um dia. Começou a namorar. E no outro dia tu tava postando foto no Instagram. Mas ou ela... 23 aninho, né, cara? 24. Não, a do Alê? A minha é 23. Ah, não. A sua é velha pra mim. Não. A do Alê tinha... A do Alê tinha quanto? A guria que eu tava é 24. E a do Alê é 23. Deu tão mais... einigeéis, das são pouco... São muito screenados. São muito mais comuns. São muito... São muito Instagram. São muito mais rumo. São muito mais rumo.